A equipe de resgate que viajou a Beirute em busca de corpos após a devastadora explosão de um mês atrás descartou definitivamente que haja sinais de vida nos escombros de um prédio onde há alguns dias eles acreditaram ter detectado uma pessoa respirando. Os sinais detectados na última quinta-feira, 30 dias após a explosão, eram de outras equipes de resgate que estavam naquele momento dentro do prédio desabado. Identificado por um cão farejador, os técnicos usaram um scanner de temperatura e de ruído para investigar e consideraram a possibilidade de haver dois corpos com pulsações fracas e uma respiração. A equipe chilena começou a escavar três túneis para chegar ao local onde poderiam estar. Pelo menos três pessoas ainda estão desaparecidas há mais de um mês após a tragédia que abalou a capital libanesa. A explosão no porto da cidade deixou 191 mortos e mais de 6.500 feridos.